Só uma questão de ordem, só uma retificação a ser feita. É mais para registro na reunião, porque os atos já estão todos corretos. Voto, ato publicado e ata. Foi no item 4 da deliberação passada, referente ao reajuste tarifário da Cooperativa de Electrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, a CERNHÉ. O ajuste é que é no que diz respeito à parcela de CDE, que deve ser repassada à cooperativa para fazer frente à política pública. Então, o que foi promulgado aqui na sessão foi R$ 163.328,68. Quanto ao valor correto, é R$ 145.666,29. Mas os atos que endereçam essa decisão já estão todos adequados.